O menino não para, achei a diabinha, achei a mulher que tá de luto no carnaval, matou alguém mulher? Ninguém ainda, tá de luto hoje, sempre os carnaval estão... Tá bonita a preta, olha dá uma rodada a preta, tem barulho, a preta tá bonita, olha a guia, não precisa nem fazer muita maquiagem Cabelo é de natureza, cabelo tá molhado ainda, cabelo bom, jogou relaxamento né? Não, natural meu amor, já nascia assim, pano brose né? Barra large, olha, e aí criada aqui? Sim, solteira sozinha, azar, aula, e aí qual o seu futuro? Oi? Qual o futuro que você quer? Ah, eu quero casar, ter filho Quer morar na barra, Copacabana Com certeza Paula, preta, joga balu que acessa